E aí Diversão no Baile da Gaiola No Social Clube No Domingo 24 A primeira edição do Italama Trilha dos Amigos continua Com início às 7h30 Com a concentração dos pilotos Na Praça da Cruz Em seguida, passeio e largada Para a trilha com encerramento Na ABB Com almoço para os pilotos Inscrições apenas 40 reais Com direito a camisa Troféu, café e almoço Muita adrenalina e emoção Não perca Organização Daniel e Riquelme Estamos preparando aí a primeira edição do Italama No dia 23 e 24 de março E no dia 23 É um show de manobras radicais na Praça Gomes de Souza A partir das 7h30 da noite E ao terminar do show Tem o Baile da Gaiola No Itapé Grosso Social Clube E no dia 24 É a primeira edição do Italama Com muitos pilotos de várias regiões Do Maranhão Que vai participar com nós Aqui E eu quero convidar todos os pilotos Que faz parte do nosso percurso de trilha Da nossa família de trilha Que venha participar conosco A primeira edição do Italama Vai ser um show muito especial Aqui para a nossa cidade A primeira edição É um negócio que nós fazemos Com muita organização Com muito preparo para a organização Do nosso evento Quem quiser participar tem que fazer o que? É, quem quiser participar tem que pagar a inscrição É R$40,00 a inscrição Tem direito ao café da manhã Almoço Camisa e troféu Onde é que faz? Onde é que faz? Pode me chamar no WhatsApp É 8106-9475 Ou então 91110-0841 Esses dois contatos podem me chamar Que eu atendo Qualquer um dos dois É, e eu quero convidar todos os pilotos Da região do Norte e Nordeste Para participar conosco Dessa mega evento que a gente está fazendo Aqui no Itapecuru Mirim É o dia 23, 24 de março Vai ser show demais A segurança A gente está também pretendendo do bombeiro O bombeiro Que vai solicitar eles A polícia militar Do nosso Maranhão Para dar força para a nossa segurança lá Para deixar o evento mais bem organizadinho Porque sem eles A gente não somos nada, entendeu? Então vamos solicitar eles Vamos pedir a força do nosso prefeito Para ele organizar aí também certinho A área da praça Para a gente sentar em parceria E fazer esse evento muito bonito Para todos os itapecuruenses O que é ofo? O que foi? Obrigado por assistir.